Fala galera bem-vindos a mais um vídeo do canal dos irmãos e hoje o Teteu vai fazer biscoito de dinossauro, verde, azul, amarelo, que cor que é essa? Red, vermelho, azul, esse dinossauro aqui anda ou voa? Lá no céu, e esse daqui? Mostra sua roupa de dinossauro, uau, Teteu, a gente vai fazer hoje o que? Biscoito, fala assim, biscoito, biscoito, o que que tem, qual foi biscoito? Dinossauro, mostra o dinossauro, aqui fica o dinossauro, olha, de dinossauro, que lindo, olha, tá comendo grama, tá comendo grama, e esse aqui quem que é isso? É de fazer biscoito, fazer biscoito, fazer a massa, como faz a massa? Assim, assim, esse Coloca Uau, o Teteu é muito, faz de novo, papai vê Vamos fazer a massa? É, me calma em massa Vamos fazer a massa, primeiro precisa da? A massa Da massa E na massa O pote, fala pote Pote Pote, e depois farinha Então, primeiro é, primeiro é a farinha, Teteu coloca a farinha Uau, Teteu Não tem problema Depois o açu Açúcar Isso E depois, Teteu, depois o açúcar Ovo Mexa isso aqui um pouquinho, mexe, mostra como que faz pra mexer Uau, Teteu é muito bom Ô, louco Ixi Ixi, caiu Papai ajuda Teteu, seu maluco, papai ajuda Vem aqui, olha lá, devagarinho assim, ó E agora, Teteu, o que que vai? Ovo Manteiga Manteiga Manteiga, então vamos colocar manteiga O Teteu que manda na receita Eu Joga lá Joga a manteiga Vai assim, assim, ó Manteiga, vai, vai, vai E agora o? Agora o O O O O ovo Mexe, 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 mexe Mexe, 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 mexe com isso aqui, ó De dinossauro Mexe, 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 mexe E agora vai o? A Fermento Fermento Pera, papai coloca, você vira Aê E agora o? Sabor Olha lá, vai falar sabor 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 Sabor, 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 sabor E agora, Teteu? Agora Agora mexe Mexe, 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 mexe E agora? E agora? E agora? E agora? O que? ? O que? O que? O O O O Sizes Agora vai o papel Vira a massa 2, 3 e... Agora abre a massa Força, força, força Vai, entendeu? Vai, vai, vai Vai, aperta Agora o papai, agora o papai Agora o Matheus Matheus, Matheus, Matheus Agora o Matheus Já amassamos tudo E agora vamos fazer o quê? O dinossauro verde O dinossauro verde Então coloca o dinossauro e aperta Uau Ah, já ficou o dinossauro, que lindo Outro dinossauro Uau, que lindo Agora o Agora o Azul Aperta, aperta, aperta Aperta, aperta, aperta Deixa o papai ajudar Eita, saiu o dinossauro Também saiu o dinossauro É o que o papai colocar aqui Deixa aí o dinossauro Agora vamos fazer o amarelo Aperta, aperta o amarelo Aperta, amarelo Tira o amarelo devagarinho Vamos colocando assim pra ficar bonitinho Entendeu? Eita Agora o Isso não é laranja? Não, é vermelho Aperta mais Aperta, aperta Aperta Vamos colocar o verde agora Aqui Tá gostando, Matheus? Fala lá, tô mostrando muito do espaço Bora, papai, vamos fazer o azul também Tem mais espaço aqui, Matheus Aqui, faz um aqui Você vai fazer um verde, outro verde Aperta, o verde Eee E esse aqui, que cor que é mesmo? Vermelho Vermelho, aperta o vermelho Agora atira Tira Aê E agora o Amarelo aqui E acabou, olha lá Aí a gente acaba Isso, vira 1, 2, 3 e Aê Agora vamos fazer o que, Teteu? Agora a gente vai assar pra comer Faz assim na barriguinha, igual papai Olha só como ficou Você gostou, Matheus, como ficou? Ficou bonito? Ficou lindo? Ficou fofinho? Agora na hora de colocar no forno Quem pode colocar? Só grandão, né? Então vamos colocar no forno Quentinho Crianças não podem Só o papai Que delícia Roda o reloginho Olha Ficou pronto Ficou pronto Teteu Comer Já esfriou um pouquinho Agora é hora de Comer Comer O papai vai pegar Já esfriou E dá Olha como ficou Vamos fazer um piquenique aqui Qual que você quer? O papai O papai quer Esse Será que foi o crocante, Teteu? É de bolacha É a bolachinha Agora vem o papai Ficou gostoso, Teteu? Ficou delicioso Teteu Bate aí High five Ficou delicioso A bolachinha de dinossauro Do Teteu Como chama isso aqui? Biscoito de? Dinossauro Dinossauro E aí, vocês gostaram? Então galerinha Deixe seu like Se inscreve no canal E ative o sininho Da notificação E vamos lá, Teteu? Um, dois, três e... Fui Fui